Por uma vez na eternidade A magia e diversão Por uma vez na eternidade Vou estender a minha mão Hoje em dia, hoje em dia, a eternidade Estou de novo a briga escar Hoje em dia, hoje em dia, a eternidade Eu não me lembro, mas não me lembro Hoje em dia, hoje em dia, a eternidade Eu vou fêter esse novo Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Começar Mágica e diversão Por primeira vez em anos Me prestará alguém sua atenção Primeiro copo desde faz séculos Há uma mágia e diversão Por primeiro copo desde faz séculos Pede emajo de você Primeiro copo desde faz séculos Versão笑i mais se j GT No primeiro copo desde faz80 ismo Por primeira vez faz séculos Parece que a mesma chora Foi sempre mesmo A navz party, malá pouca, nadchnou nás. Vím, že právě teď, mi každý, chci vtep shledam právě vás. Já já vende, elfa léngue, poličou, elitme aqui. Já já vende, elfa léngue, Para a minha plia, para ela escurriu Por um mês na alheia Criat o dia um gão de rand Por um mês na alheia Can alguém perguntar sobre a minha vida Esma Kortselta ja meres Siin on rymia, magia Esma Kortselta ja meres Keikimärgantamint saab Ensi kerta ikuisuuteen Taika ilman täyttää vaan Ensi kerta ikuisuuteen Mamo mio tamimensa Je vais fêter ce renouveau Dans la magia d'une histoire Je vais fêter ce renouveau Qui me donne tellement d'espoir Denn zum ersten Mal seit langem Ist der Zauber in den Haar Und zum ersten Mal seit langem Könnte ich jemandem gefallen T'o onnirao muu zonatanεvun Ola meiazou mágica Tão oenira que os son�os me vê Kápois no meu dedo Sof-Colsof é o meu querido Amém. 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 Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn